Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Que flor é essa? Não sei dizer não, mas é tudo do mato mesmo. Que lindo! É uma da lendária, né, Denise? Que bonitinho, é a suculenta, né? É a suculenta. É tudo no matinho que dá, a gente vai buscar. É um cacto. Essa aqui é a suculenta. Nossa, que lindo, né? Bracinho, né? Muito bonito mesmo. É um enfeitinho, eu gosto, não enfeita uns pauzinhos, mas vai no mato, que eu acho bonitinho. A canguinha que ela fez. É, nós põe o boizinho aí, puxa uma lenha. Ele puxa a lenha pra nós, não fica sem lenha no fogão, não. Nem pode, né? Não. É um cachorrinho. Ah, Betânia. É um cachorrinho. Tem uma porta de casa também, ó. Vida mansa aqui, ó. Vida mansa ali, ó. Olha ali que vida mansa. Tem mais lá, ó. Nós gostamos dos animais. Que gracinha. Que gracinha. Oh, tem mais aqui, ó. Não, é um... É ele, é um salsichinha. Mas é misturado, né? É. Ah, bem que você falou, né? É. Gente, mas um pé de engá. Pessoa, olha que interessante. Um pé de engá. E como ele tá próximo da água, dá uma olhada nas bagas desse engazeiro, ó. Quem conhece pé de engá por aí? Pessoal do Norte acho que conhece mais que eu ainda. Será que tá no ponto de comer? Acho que já tá no ponto de comer, né? Tá. Aham. Pode comer a vontade. Poxa vida. Olha só. Ó, pessoal. A dona dessa riqueza aqui é aquela moça ali, ó. É eu mesma. Essa aí, ó. Essa é a dona dessa riqueza aqui, ó. Nós mora aqui. Graças a Deus, lugar abençoado por Deus. E bota abençoado nisso. Olha, gente. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Que coisa, ó. Lá embaixo uma garça dando um passeio. Olha lá, uma garça dando um passeio. E o passarinho atacando a garça. Essa foi muito boa. Olha que eu tô pegando aqui, gente. Que raridade. Corre, dona garça. Corre que os moleques tão batendo na senhora. Tô colocando ela. Ah, meu papai. Como o senhor é bom. Que imagem. Que passarinho que é aquele lá que tá atacando ela? Não é chupim, né? Passarinho que é, amor? Chupim. Chupim mesmo? É porque ela come os fiotinhos deles, né? Os ovos, eu acho. Aí eles ficam querendo tocar, né? Olha só. Que imagem, hein? Olha lá, o rei. O rei da casa é aquele ali, ó. Comandando a minha esposa lá, ó. Esse aqui é o homem do dinheiro, pessoal, ó. Imagina. E essa aqui é a mulher do dinheiro, ó. Não. Eles falam assim, imagina. Mas vai lá no banco. Mulher da saúde, né? Vai lá no banco pra ver uma coisa. No banco de Deus, né? De Deus, banco de Deus é recheado. No banco de Deus tá bom. Esse aqui é o futuro fotógrafo da família, ó. Né, ó. Ele não quer nem olhar aqui, ó. Olha lá. Futuro fotógrafo da família. Deixa eu voltar na garça outra vez, que eu achei interessante. A garça lá bem esperando o peixinho dar uma babada pra pegar, ó. E lá vai o chupim em cima dela. Ela não esquenta muito a cabeça com o chupim, não, viu? Que visão, hein? Obrigado pra mim, pai. Falei pra você que gostava. Linda, mãe. Bota linda nisso. Vem uma surpresa pro Cícero. Vem pra você tomar ela, Cícero. Tá me chamando ali pra mim ver um animal. Acho que é animal. Ela falou que se tratou na mamadeira só pode ser animal. Planta que não vai ser. Planta não usa mamadeira. Ai, que pequenininha, desprezada. Ninguém queria ela. E minha filha falou, ela é minha, vou cuidar. Olha que princesa. Ela come banana, gosta de fruta. Tem uma vida de rainha. Música As pessoas não quiseram por quê? Ela era muito feinha quando ela era pequena. Feia, feia, feia. Aí eles queriam matar e dar fim nela. Eu não deixei. Falei, não, eu vou zelar dela. Ela vai ser linda ainda. Você cuida dela aqui, mas você não solta? A minha filha pega ela, solta. Ah, solta? É mansinha. Vai no colo. Ela não sai aqui de rodcão? Ela é linda demais. Josué ama carne de coelho, mas essa daí ele nunca teve coragem. Aliás, não vai ter mesmo, né? Não tem, não tem jeito inteiro, né? É pequenininha aqui, ó. O cachorrinho machucou o pé, mas nós cuidarmos, ele tá sarando. O trator passou na perninha dele lá na roça. Essa daí é do Caíque, a Marie. É, mas ele gosta dessa gatinha. Marie, Marie. E essa aí é o mais novo entregante, da minha filha. Ela ganhou... Esse é de raça, né? É de raça. É o cianês, né? É. E tal, ela ganhou e nós gostamos. Só que a cianesa não é tão forte que nem o... Não. Mas esse aí também não mamou direito na gata. Nós já tiraram. É, ele ficou meio franzininho, né? Tirou? Tava meio liguarinha. Aí tiveram que pegar ela e salvar ela. Agora levou força de novo. Aí tem o nosso esfrangadinho, se você quiser. Deixa eu ver aquele aí que tá alijado logo de cara. Tem uns aqui, ó. As angolas. 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 Aqui, ó. Pegando. Ó. Ei, mas vou falar. Que tranquilidade, hein? Fica paradinho. Hein? Não quer mais nada, né? Tem vez que ela dorme. Não precisa nem ir. O moinhozinho. É, né? Esse moinho aqui. Esse moinho aqui. É, né? Eu moio muito café num moinho desse. Nas maicas quinha. Café. Café. Famoso. Famoso moinho mimoso. Isso. Mói de tudo. Essa galinha é mãe das angolas. Não é, não é. Não é pintinho. É angola. Não vai focar dentro da escura. Ah, lá dentro você tem... Ah, agora eu entendi o que você falou. Lá dentro você tem... É, são angolinhas, né? É as angolas. Ela só chocou os ovos, né? Só os ovos. O que é que a angola é muito louca pra criar as angolinhas, então ela não tem paciente criar, não. Ela sai correndo pros matos, ela deixa morrer e a galinha é mais paciciosa. Ah, então a mamãe aqui é essa aí, ó. É. Uma mamãe por tabela. É isso. Ela tá piada, né? Então ela acha que é pintinho, mas não é. Coitada, né? Enganaram a galinha. Enganaram. E aqui, ó. Aqui não você choca. Você não, desculpa. É, as galinhas. Choca. As galinhas choca os ovos. É, choca os ovos. Usando as bocas. Quando você choca, não. Você não choca nada. Você preparou pra que as galinhas chocassem, né? Mas cuida, né? Para elas crescerem. Vai comer aqui. Ah, aqui tem bastante. Tão muito fanguinho, né? Estão tudo no mato, mas tem bastante. Estão cheio, mas tem uns 60. Escuta, me fala uma coisa. E os gaviões? Ah, eles tentam pegar, né? Mas ainda fica tocando, olhando, né? Por isso que já tem a casinha aqui deles. Já não vi mesmo. Daí na casinha aqui eles não vêm. Não tem como entrar, né? Não, eles não são bobos, não. E eles pegam no meio do pasto. Graças a Deus, estão no paraíso. E você troca isso aqui por quantos milhões de reais? Hã? Não, mas não é um bom negócio assim. Um apartamento de cobertura. Não. Na beira do mar. No quê? Eita, nois, viu? Quem quer trocar isso aqui? Não, quem quer ficar aqui mesmo. Não. Aqui que você falou que era o barranco, né? É. Vocês estavam vendo como era torto isso aqui? Era tudo torto. Aí puxou, fez o lastro, né? Sim. E aí construímos a nossa casinha. E aqui é a nossa paixão, a nossa vida. Não muda aqui nunca mesmo. Isso aqui vai ser para os nossos filhos, dos nossos filhos para os nossos netos. E de geração em geração. Nunca vai ser vendido, se Deus quiser. E a casa é grande, né? É grande. Graças a Deus. Qual foi a primeira? Aquela? É, aquela lá. Aí essa aqui foi... Já estava bem compactado o chão quando fizeram essa, né? Aham. Já. Estava bem compactado. Que gracinha, não? E aquela banheira ali? Tá. Aquela banheira lá. Ela estava jogada para plantar as flores nela, né? Que bonito. Ela estava jogada mesmo. É. Ah, mas logo ela seca, secou essa água também. Esse aqui é... Pinheirinha? Pinheiro, né? Fazer a cerca viva. É bom. Ele ajuda a reter a... Ele ajuda a segurar um pouco da poeira, né? Que eu moro muito perto da estrada também, né? Ah, tem essa... Eu estava falando para o rapaz aqui da casa. Quando estiver um pouquinho estressado, é só sair dentro de casa aqui, ó. E ver essas bênçãos aqui que eu estou vendo. Olha que imagem, ó. É só vir aqui e se corre a coisinha, pega aquelas varas ali e pescar, ó. É, 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 é. Vou falar uma verdade para você. O camarada aqui aguenta 100 anos, né? Olha o gato. O gato não é ir, ó. Está lá fora. Meu Deus, que coisa boa. Tem até um... Um guarda-chuvinho, né? Como é que chama? Aquilo é um... Opa. Está passando. Gente, olha que interessante. Como está chovendo. Está chovendo bem fininho, mas está chovendo. Olha onde que o galho e as galinhas ficaram. Debaixo daquele coxo ali, ó. Se protegendo da chuva, está vendo? Impressionante. Eu também acho. O famoso azendeiro lá. Viu? Conta para mim a história. Como é que você descobriu aquela abelha ali? Então, eu descobri aquela abelha lá quando eu tinha 5 anos. Eu estava andando ali em volta do barranco. Olhando a terra, né? Que coisa de criança. Olhando as coisas, né? Invocado, né? Aí eu vi ela no barranco, assim, no chão, assim, né? Estava no barranco. Era harto ainda, né? Aí eu falei... Ah, eu vou achar a minha roupa abelha, porque esse maripono aqui eu não conheço, né? Aí eu fui lá e chamei o meu avô, Deca. Ele chegou lá e falou, nossa, que não é abelha não. Isso aqui é um meninzinho. O nome dela eu só não lembro não, porque faz tempo. Vou perguntar para ele de novo, tipo, foi? Porque ele sabe o nome. Aí ele falou que era um meninzinho. Ele sabe, tinha. Ele falou que ninguém daqui sabia que tinha um meninzinho ali. Aí eu falei para ele, então, eu passei olhando lá e vi esse maripono, achei que era maripono. Fui lá e chamou assim, né? Porque esse pé de maripono eu não conhecia ainda, né? Aí ele falou que não era maripono, não. Era mirinzinho e o nome... É abelinha. É abelinha? Eu falo mirinha mesmo. Aí ele falou que não era maripono. Só que eu não lembro, porque faz tempo. E nessa época o barranco estava lá no alto. Estava no alto. Estava em Rio para lá andando, ó. Como pode ver lá em cima. E dá uns dois metros já ali, né? De cima e embaixo, um pouco mais, né? É. Aí eu encontrei ela. Ela estava bem rica. Ou seja, o seu avô já sabia dela, né? Não sei. Ele falou que eu sabia. Mas não sei, né? Vai saber, né? Porque, né? Aí ele falou o nome dela. Só que o nome dela eu não sei. Depois você pergunta, aí você vai me fazer o favor de falar para nós. Eu vou perguntar para ele logo. Mas eu falo que o nome dela eu não sei. Mas eu falo. Tem 13 anos. Faz o quê? Sete anos? É oito. É oito anos. Mas sabe que veio um mandaçaia? Ah, eu não sei. Ah, pode ser. Um mandaçaia veio lá embaixo. Na árvore. Lá embaixo tem um mandaçaia. Só se for um mandaçaia também. Não sei. Mas o senhor Deca sabe. Ele vai falar para nós. Eu vou perguntar para ele logo. Ele sabe certinho, né? Ele sabe. Depois eu falo. Vamos ali agora ver a abelha que ele está falando, gente. Ah, não. Essa aqui já está aí, né? É daquela lá. Essa já está aí. Essa aí, papai, já tem uns 11 anos, papai. Uns 11 anos? Mas você nunca tirou o mel dela? Não. Nunca sentiu vontade de tirar? Ah, eu tenho dó. Não, mas eu acho que se você tirar, eu tenho a impressão que ela não vai matar. Vai aumentar, não é não? Só que o cerdo tinha que estar, como você falou, né? Numa caixa, né? Ou no arrabaço. É. Agora aqui, a caixa no oco do pau é bem difícil. Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Eu vou mostrar para vocês essa abelha que saiu lá da casa do pai dele e veio arranchar nesse barranco aqui, ó. Deixa eu só encontrar aqui. Está para cima, está para baixo. Ah, achei. Está aqui, ó. Essa aqui é a chamada abelha sem ferrão, né? Hum. Essa é a chataí, né? É. Essa é a abelha chataí. Agora nós vamos ali que ele me falou uma coisa que eu não conhecia. Uma outra qualidade de abelha que ela faz um ninho e o ninho dela fica até 7 metros abaixo do solo. 7 metros. Até mais, às vezes. Vamos lá ver. Vamos conhecer essa que eu não sei. Olha que interessante. Agora eu peguei. Está vendo? Carregado de pólen. É. Um dos apontos do cabecinho e ele sai, ó. Chegando. 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 Chegando amarelinha. Que interessante. Vem meio carregadinho de pólen, né? Uhum. E ali parece que é uma vigia, né? É um soldado ou coisa assim, né? Olha. Aí o outro. Olha que tanto. Só olhando. Está olhando para nós aqui. Olha. Olha que interessante que ele me falou aqui o barranco. Ele começa lá em cima. E o que aconteceu? Já foi tirar toda essa parte aqui que vocês estão vendo, ó. De maneira que ela já estava aqui. Ele já conhece há muitos anos, né? Então ele já sabia que estava aqui, ó. Aquela beinha lá, a mão dá e merda na terra. Muito interessante. A profundidade que ela já está aqui, ó. Sem contar o que vai lá para baixo, né? Vai embora. É. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal